Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Walter Correia. A pertenência do tema que nos traz aqui hoje, bem como a importância que o mesmo tem para a sociedade, permite-me que o Saúde, pela visão que teve, em de facto trazer a esta casa um tema que é muito mais do que um tema dos professores. A estabilidade da educação na região é sinónimo de estabilidade para as escolas, sim. É sinónimo de estabilidade para os alunos, sim. Mas é sinónimo de estabilidade para a sociedade e é sinónimo de estabilidade para as famílias. E é isso que temos vindo a fazer ao longo destes anos. Dar estabilidade aos profissionais da educação para que haja estabilidade na sociedade, para que haja estabilidade nas famílias. Investimos na educação também, porque investindo nos professores, estamos a investir no capital humano que uma sociedade mais tem, que são as suas crianças e os seus jovens, que mais deve preservar, que vai permitir, de facto, a progressão social, a ascensão social, a mudança de mentalidades e, acima de tudo, vai trazer mais qualidade de vida a todos nós e a todos os maderenses. Este ano, e contabilizando aquilo que aconteceu ao longo dos últimos sete anos, são cerca de 600 profissionais da educação, cerca de 600 professores que viram a sua situação profissional de vínculo assumido. São quase 90% dos professores da região autónoma da Madeira, se 90% dos professores da região autónoma da Madeira gozam de um gado-quadro, têm estabilidade profissional e fazem progressão na carreira. No orçamento de 2023, investimos, e dizemos sim, investimos, quase 25 milhões de euros para continuar a garantir a progressão na carreira e a estabilidade destes profissionais. Em janeiro deste ano, foi publicado um despacho conjunto entre a educação e as finanças, que permite a progressão de 100% dos docentes ao quinto e ao sétimo escalão. E está para breve, ou não está para breve, digam-me, Sr. Deputado, se está ou não está para breve, mais uma vinculação extraordinária. Esta é a nossa marca que deixamos nos últimos anos aqui na educação. Investimento a sério para dar estabilidade aos professores, para lhes dar motivação, mas, acima de tudo, para permitir a progressão social, a estabilidade nas famílias e que a sociedade madeirense possa continuar a evoluir em termos de mentalidade e em termos de segurança social. Muito obrigado. Muito obrigado.